Fala pessoal, tudo bem? Bom dia! Eu sou Igor Silva e esse é o nosso canal Enigma do Oriente e o nosso tema hoje é essa pessoa vai pensar em mim hoje? Vamos ver pessoal se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje? Traz energia dessa pessoa para cá por favor? Vamos descobrir se ela vai pensar em você no dia de hoje, tá? Bom, antes de mais nada lembrando a vocês da promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, tá pessoal? A resposta via gravação de áudio sem necessidade de marcar horário, tá bom? É bem rapidinho, resposta no mesmo dia, ok? Deixe o seu like, ative o no sininho, se inscreva no canal e tem a promoção também, aonde a promoção da palavra-chave, tá pessoal? É, começou domingo essa promoção, nos vídeos eu falo uma palavra-chave, tá? E essa palavra-chave para quem anotar de domingo a domingo, na segunda-feira, você pode ganhar uma consulta via vídeo chamada de 30 minutos, basta você olhar os vídeos de domingo a domingo, você vai descobrir as palavras, vai anotar, e na segunda-feira você vai me mandar a mensagem com todas as palavras, tá bom? A primeira pessoa que fizer isso vai ganhar, não é sorteio, tá gente? Fez, ganhou. Mais uma do canal Enigma do Oriente. Opção de hoje é, essa pessoa vai pensar em mim hoje? Opção 1, pai algum. Opção 2, pai xangô. Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Opção 3, Omolu. Opção 4, Santo Antônio representando os Exus, tá? O povo de rua. Para quem nunca teve nada com essa pessoa. Dê uma pausa no vídeo se você não conseguiu fazer a sua escolha. Eu vou prosseguir para o nosso vídeo não ficar tão extenso. Opção 1, do nosso querido pai algum. Opção 1, para você que já teve alguma coisa com essa pessoa, vamos ver se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje. Mentaliza essa pessoa, traz energia dela para cá, por favor. Somos do canal Enigma do Oriente, tá pessoal? Obrigado aí. Eu vejo todos os comentários de vocês. Muito obrigado pelos elogios. Muito gratificante as pessoas que voltam aqui para falar que a tiragem deu certo. Vocês são demais, tá bom? Tem gente que nem volta nem like dá, pessoal. Ai, ai, mas não faz mal. Tem você para mim, tá bom, gente. Canal Enigma do Oriente, hein? Essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje? Mentaliza aí, por favor. Você está compartilhando esse vídeo? Pega esse vídeo e coloca no seu grupo de WhatsApp. Ajuda o próximo, pessoal. Que aí o seu pedido do universo vai ser realizado com mais rapidez. Quando a gente faz uma coisa boa, volta para a gente, tá? Vamos na opção 1, a opção do nosso querido, Pai Ogum. Se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje. Mentaliza aí, por favor, a pessoa, tá? Mentaliza esse ser humano. Somos do canal Enigma do Oriente, o canal da coruja. Para você, a opção número 1, a opção do Pai Ogum. Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Se ela vai pensar em você no dia de hoje. Vai sim, gente. Se a pessoa vai pensar em você, é como a energia de tomar uma atitude, tá? A energia aqui é uma energia de recomeço. A pessoa está com uma visão diferente. Uma pessoa que está sentindo mais verdade, mais clareza das coisas. E eu vejo essa pessoa com muita ambição, com muito foco de triunfar, de solucionar algum problema que vocês possam ter tido, tá? Ela fez uma análise de tudo, de toda a relação. E ela quer fazer um esclarecimento com você. Ela quer conversar com você, para que vocês possam ter uma conversa franca, lúcida, com bastante verdade e muita lógica, tá? Essa pessoa quer ser o mais transparente possível com você. Ela está mais consciente que vocês têm sim, tá? Que têm uma conversa, para acabar com esse afastamento. Porque a maioria aqui está afastada, tá? Essa pessoa entende que você é uma pessoa leal, que você é uma pessoa verdadeira, uma pessoa amiga, uma pessoa que ela ama, né, gente? É uma pessoa aqui que hoje ela está pensando nessa energia. E ela quer uma harmonia com você. Para quem está separado, eu vejo uma grande vitória. Eu vejo vocês conseguindo ter uma grande virada e você voltando para a vida dessa pessoa, tá? Todos os sacrifícios, todas as tristezas que estão no caminho de vocês vão sair. Eu vejo aqui que vão vir momentos bons, tá? Vão vir um acerto entre vocês aí. Eu vejo muito desejo, muito sucesso, muita conquista, muitas vitórias na vida de vocês dois. Essa pessoa aqui quer uma reconciliação com você, porque tem muito amor, tá? É uma pessoa que estuda trazer uma estabilidade para você, quer trazer uma mensagem positiva, quer uma harmonia com você. Essa pessoa aqui, gente, para quem está separado, ela volta. Para você que não está separado, essa pessoa caiu em si, que ela tem que esquecer o passado e seguir em frente com você. Em vez de total vitória, as possibilidades para que vocês possam, sim, ter uma vida a dois equilibrada, uma vida a dois melhor do que vocês tiveram, tá? Eu vejo aqui que essa pessoa hoje é como se ela tivesse acordado para a vida e descoberto que você tem uma grande importância na vida dela. Eu vejo essa pessoa aqui, você já teve uma família com essa pessoa, vocês moravam juntos, vocês já tiveram alguma coisa. Tem energia aqui que vocês já foram realmente casados, tá? Ou moravam juntos, tá? E com isso, vocês tinham uma estabilidade que ela sente falta. Ela sente falta de você, sente falta da estabilidade. Teve situações aqui em pessoas que saíram de casa do nada, entendeu? Algumas pessoas. Isso não é legal, essa pessoa se encontra arrependida. Teve gente que foi casada há anos ou morava junto há anos e do nada acabou do nada. Por quê? Teve feitiço de alguma pessoa também aí. Mas aí é uma outra história, não está no tema. Mas é o que eu falo, essa pessoa vai sim voltar para você, trazendo uma estrutura de estabilidade, trazendo uma estrutura de segurança. O pensamento dela em você hoje é nesse ponto, tá gente? Aqui eu vejo que tem sentimentos por você, mas não fala, tá quietinha no canto. É uma pessoa que... Ela é uma pessoa um pouco orgulhosa, né? Mas pensa bastante em você e o desejo dela já era ter voltado. Só que, de novo, o orgulho é mais forte, né, gente? Ela tá toda estupirada lá, tá mal, tá triste e tal, mas só que não volta, mantém aquela pose. Mas não vai conseguir sustentar isso por muito tempo. Pra maioria das pessoas que escolheram essa opção número um, do pai algum, essa pessoa aqui, ser humano, vai voltar pra sua vida sim, tá? E está pensando em você hoje com essa energia. Ela vai pensar em você com essa energia hoje. Vamos ver qual é o recado do universo pra opção um de pai algum? Preste atenção nos avisos, ó. Você tá sendo alertado. Essa pessoa te quer, pessoal. Essa pessoa pensa numa reconciliação. Recado do universo. Expresse o seu amor. Vá em frente. Faça um gesto romântico. Recado do universo. Atração. Você atrai o amor romântico. Aproveite esse momento. Você tá entrando num período aí onde você tá atraindo. Você atrai o amor. Atrai o romance. Então aproveita, pessoal. E outra coisa. Essa pessoa aqui vai pensar em você hoje com uma energia de muito amor, uma energia de reconciliação, tá bom? Essa foi a opção um do nosso querido pai algum. Lembrando, não combinou com a sua realidade. Faça uma consulta particular. Participe da promoção também, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Qual é a resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom? Temos também a promoção, que começou no domingo passado, de domingo a domingo, onde eu falo palavras-chave nos vídeos. Assista o vídeo, anote as palavras-chave. A primeira pessoa que me mandar na segunda-feira todas as palavras anotadinhas vai ganhar uma consulta de 30 minutos. Isso mesmo, vai ganhar, não é sorteio não, tá? Fazemos, desfazemos qualquer tipo de trabalho. Jogamos búzios, tarô e baralho cigano. Quero mandar louco pessoal lá da Inglaterra. Olha isso. Pessoal dos Estados Unidos participando também. Pessoal lá da Cidade de Sorriso. Um abraço aí pra Cidade de Sorriso. Pra Cidade também Campinas. Alô Campinas, Santa Catarina, Florianópolis, Búzios, Salvador. Tá todo mundo ligado no canal Enigma do Oriente. Gratidão, hein? Opção dois é a opção dele, do nosso querido pai Xangô. Salve, pai Xangô. Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje. A opção dois são pra pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa, tá? Mentaliza essa pessoa aí. Traz energia dessa pessoa pra cá, gente. Estamos juntinhos aqui no nosso canal Enigma do Oriente. Vamos ver aqui se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje. Lembrando, é uma tiragem pra várias energias. Se não combinar com você, faça uma consulta particular ou escolha outro montinho. Não adianta botar no comentário que não combinou, que eu já tô falando. Então não vai adiantar você falar que, ah, não combinou comigo. Não combinou com você, faz uma consulta particular. Só para de reclamar pra ver se a sua vida anda mais, entendeu? Gente, quem reclama a vida não anda, aprenda. Você tá ouvindo isso de um cigano, estou te falando. Quanto mais você reclama da vida, pior ela fica. Mentaliza coisas boas que você vai ver. Se não melhorar, eu mudo de nome. Mentaliza, gente. São 25 anos fazendo isso. São mais de 10 mil clientes atendidos. Que mudaram de vida, tá, pessoal? Opção 2, a opção do nosso querido Pai Xangô. Se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje. Vamos ver, Pai Xangô. Opção do Pai Xangô. Será que essa pessoa vai pensar em você? Lembrando, a opção 2 é pra quem já teve alguma coisa com esse ser humano, tá bom? Somos do canal Enigma do Oriente. Será que essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje? Traz a energia desse ser amado pra cá. Bom, opção 2, a opção do Pai Xangô. Gente, vai pensar sim em você. Vai pensar com medo de te perder. Vai pensar com muito amor. Tem muito sentimento por você. Essa pessoa aqui, veja que você é macumbeirinha. Aquela mesma macumbeira de plantão aí. Tem macumbeira na área aí. Tem gente mexendo com a cabeça desse ser humano aí, né? Vocês são demais, gente. Faz macumba pra mim não, hein? Bom, vamos lá. Olha, existe já uma magia, existe um pedido. A espiritualidade está mexendo com a cabeça dessa pessoa porque você está pedindo aí também, tá? Seja da forma que for, oração, reza na igreja, qualquer lugar você está indo aí fazer alguma coisa aí, tá? Bom, essa pessoa vai pensar em você com muito medo de te perder, com uma energia de te valorizar, tá? Essa pessoa é uma pessoa insegura em relação a você, mas tem muitos sentimentos. Sabe que tem que tomar uma decisão logo pra não te perder. Essa pessoa completa você e você completa essa pessoa, tá, gente? Vocês têm uma ligação muito forte, a espiritualidade vem dizer, tá bom? Essa pessoa, longe de você, está tudo dando errado pra ela. Olha o sorriso aí. Senti que você tá rindo agora, ouviu isso? Tá rindo, né? Mas sim, essa pessoa tá com a vida toda atrapalhada. Foi só sair de perto de você. Ah, Igor, mas ele tá andando enquanto as pessoas, tá postando foto. Não interessa, mas a vida dele não está boa. O ser humano pode demonstrar o que ele quiser, mas na real ele não está bem, tá? Pensa em você, quer voltar, quer ter uma segurança, vai pensar mais ainda em você, vai pensar da forma que você ajudava essa pessoa e vai pensar em te surpreender. Exatamente. Já está pensando em fazer uma surpresa pra você, está pensando em se reaproximar de uma certa forma, por quê? Porque eu vejo que ela vem aqui nos seus caminhos ainda, querendo trazer uma notícia, querendo pedir pra recomeçar, querendo ter uma nova sincronia com você, tá bom? Pode ser que essa pessoa seja mais jovem na idade ou na mentalidade, tá? Mas ela quer uma renovação com você. Ela vai te trazer uma notícia fresca. Ela vai vir como quem não quer nada, vai falar alguma coisinha pra se chegar. Sabe por quê, gente? A melhor carta do baralho cigano aqui, ó. As três. Sol, estrela e lua. Os macumbeirinhos, os macumbeiros aí estão dando certo, ó. A espiritualidade está trabalhando muito forte pra vocês, gente. Essa pessoa está descobrindo que te ama, tá? Eu vejo uma energia de sucesso pra você essa pessoa aqui. Essa pessoa está pensando com muita clareza em você. Não é só um pensamento carnal, não. Ela vai pensar em você no dia de hoje com muita clareza, querendo ter você ao lado dela. Vai pensar em parar de orgulho e vir atrás de você. Vai pensar em ter de novo você nos braços dela. Por quê? Porque você, feiticeira, está trabalhando. Porque essa pessoa te ama, porque vocês têm uma conexão de vidas passadas. E sim, vai haver uma renovação, gente. As três cartas, sol, lua, estrela. Sol e lua. Quer dizer, gente, aqui essa pessoa vai voltar pra sua vida. Vai ter uma grande transformação. E logo vai chegar a mensagem dessa pessoa. Ela vai te mandar algum tipo de mensagem. Essa pessoa, ela quer você e não demora, tá? Eu vejo aqui também o seguinte. Pra quem não está separado, essa pessoa vai te fazer uma oferta aonde ela vai querer se reaproximar de você de uma forma mais ampla. Vai querer um outro tipo de compromisso com você. Eu vejo surpresas, tá, gente? Relacionamentos de vidas passadas. O universo está falando pra você. Ame-se primeiro pra você ter essa pessoa por inteiro. E aqui, presta atenção. Chamando a sua alma a gêmea, suas orações. Não estou falando que tem macumbeira aqui nesse lado. Vocês são demais, minha cambada de macumbeira. É, esse é o canal Enigma do Oriente. Combinou com a sua realidade? Se sim, deixa um coração pra mim. Se não, deixa um like. Lembrando a vocês, não combinou? Faça uma consulta particular. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Em especialidade na área amorosa, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Temos uma promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar o horário. Tá bom, pessoal? Fazemos e fazemos qualquer tipo de trabalhos também. Garantidos. Tem vários relatos aí de cliente. E o que eu quero falar? E vocês são demais. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal. Vamos pra opção número três. A opção de Obalu Aê. Salve, Obalu Aê. Salve a sua força. Obalu Aê, gente. Obalu Aê é o orixá da saúde, né? O molu, Obalu Aê. Vamos na opção número três de Obalu Aê. Pra quem nunca teve nada com essa pessoa, se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje, você só tem que mentalizar a energia da pessoa. Mais nada, tá bom? Já deixou seu like? Já inscreveu no canal? Já ativou o sininho? Bom, pessoal, vamos ver aqui se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje. Nossa, que carta linda. Olha o som aí de novo. Aqui, gente, já é um sim absoluto, tá? E, E. Se ela vai pensar em você no dia de hoje. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal. Canal Enigma do Oriente. É o canal da coruja, é o canal que mais cresce. Vamos ver aqui se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje. Lembrando aqui que é pra pessoas que nunca tiveram nada. Uma amizade nova, uma amizade antiga. Igor Silva, essa pessoa vai pensar em mim? Sim, gente. Vai pensar com muito amor, vai pensar com desejo, vai pensar em ter você novamente, vai pensar em trazer uma segurança pra você, vai pensar que o melhor de vocês é estar com ela, o melhor dele é estar com você. E essa pessoa pensa tanto em você, porque ela chega a sugar a sua energia. Do nada você para e começa a pensar na pessoa por quê? Porque ela está pensando em você. Toda vez que você quiser saber que uma pessoa está pensando em você, você vai pensar nela do nada. Você está correndo, você está cozinhando, do nada você vai pensar na pessoa. É ela que está pensando em você. Com isso ela te puxa. Essa pessoa vai pensar em você desejando ter um encontro com você aí, tá? Desejando marcar, porque ela está com o coração apertado, tem medo de te perder, sabe que essa situação não está boa, e ela precisa mudar isso. Tem muito desejo aqui, quer ter vitórias ao seu lado, ela quer realmente conseguir resgatar o que vocês viveram. Aqui, gente, é pra pessoas que nunca tiveram nada, mas vocês viveram uma história já, ou estão vivendo. Essa pessoa já está te desejando, tá, gente? Está te desejando, quer te encontrar, ela quer se reaproximar de você. Pra quem não ouve uma separação, um afastamento, essa pessoa vai se permitir a ter um relacionamento com você, tá? Seja ele qual for. Mas aqui vai ter tico-tico no fubá. Que coisa horrível, hein? Aqui vai ter algo mais. Eu vejo aqui essa pessoa essa pessoa trazendo uma surpresa pra você do nada, tá? Onde esse desgaste vai sair. Essa pessoa, ela já está, como eu posso falar, já está querendo tomar uma posição referente a você, ela está querendo se declarar pra você, está querendo te dar algum tipo de cantada pra que vocês possam já iniciar alguma coisa. Eu vejo você tendo segurança e estabilidade ao lado dessa pessoa. Ela te mandando uma mensagem pra ter algum tipo de encontro, tá? Para que vocês, de repente, possam ter um tal tico-tico no fubá que eu falei aí. Mas vai ter uma reaproximação, sim. Essa pessoa gosta de você, tá? Não fala. Uma pessoa que sofreu muito, apanhou muito aí. Apanhou o que eu falo no sentido figurativo, tá, pessoal? Essa pessoa passou por uma tristeza aí. E você é a base dessa pessoa, entendeu? E essa pessoa aqui já tem, sim, um tipo de sentimento por você. Qual o recado do universo? Curando os problemas. Essa pessoa está curando os problemas dela, tá? O recado é pra você. Sua vida amorosa vai ser beneficiada, tá? Essa pessoa está passando por alguma coisa onde ela está curando, se curando pra poder ficar livre, leve e solta pra você. O universo pede pra você confiar nessa situação, confiar em você. Essa situação exige que você tenha fé. Se for da sua vontade, você vai ter essa pessoa. E você passa muita atração pra essa pessoa. À medida que você, você está chegando num, você está entrando num ciclo aí onde você vai ficar muito atrativa ou atrativo, tá? As pessoas vão começar a te olhar de uma forma diferente. Tanto essa pessoa como as outras também, tá bom? Você vai ter que escolher aí entre duas pessoas, tá bom? Mas se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho em especialidade na área amorosa. Jogamos Búzios, Tarô e também Baralho Cigano. Temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que deixou o like, todo mundo que está ativando o sininho e todo mundo que tem se inscrito no canal, tá, pessoal? Agora a opção Santo Antônio, pessoal. É a opção que eu escolhi, hein? O Santo Antônio aqui está representando os Exus. Essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje? Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje? Mentalize essa pessoa, por favor. Traz energia dessa pessoa pra cá, pessoal. Mentalizou a pessoa? Trouxe a energia dela pra cá? Então vamos descobrir se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje. Meu Deus do céu! Essa é a minha opção, gente. Será que essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje? Nossa Senhora, hein? Canal Enigma do Oriente. Lembrando que é a opção pra quem nunca teve nada com essa pessoa, tá? É uma amizade nova, uma amizade antiga? Alguém que você está conhecendo? Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje. Então, pessoal, o que escolheu a opção do Santo Antônio representando aqui os Exus. Essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje? Com certeza. Essa pessoa se encontra numa encruzilhada, né, gente? Ela pode ter alguém, mas está começando a sentir amor por você, tá? Essa pessoa vai pensar em você, sim, com desejo, com vontade de viver com você. Essa pessoa é uma pessoa que ela sente uma alegria imensa com você, tá? Sente amor, sente carinho. E você está fazendo muito bem pra ela. Presta atenção, gente. Pra algumas pessoas aqui, essa pessoa pode ser viúva também, tá? É uma pessoa que perdeu alguém na vida dela. Pode ser viúva. Ela está tendo um sentimento por você. Aqui pode ser uma pessoa também, uma pessoa que apareceu do nada na sua vida. Você já está encantando essa pessoa. E pode ser também pra uma amizade antiga, tá? Fica a dica pra vocês aí. Essa pessoa vai pensar em você com amor, com carinho, com harmonia, tá? É uma pessoa que entende que com você, ela pode, em você, ela vai encontrar confiança, amor, felicidade, alegria, sorte, sucesso. Você representa tudo isso pra essa pessoa. Eu vejo uma grande mudança nessa relação aí. De amizade vai passar pra algo a mais. Se vocês pararam de se falar, é por pouco tempo. porque essa pessoa tem que tomar uma decisão também. Ela pode ter alguém também ainda e ela vai ter que escolher entre você e uma outra pessoa, tá? São esses cenários aí. Essa amizade, gente, vai virar amor. Essa pessoa, ela quer uma renovação na vida dela, ela quer algo diferente e você surge como uma pessoa que pode proporcionar tudo isso pra ela. Essa pessoa já tem sentimentos por você, ela vai pensar em você da seguinte forma, em se movimentar, em se entregar pra você. Você acredita nisso? Essa pessoa já pensa em se entregar pra você. pensa em ter um elo com você, tá? Essa pessoa, a ficha dela tá caindo. Por mais que ela lute contra, que ela lutou contra, vocês sabem disso, essa pessoa vai acabar se entregando pra você porque hoje, ela tá vendo que em nenhum momento você abandonou ela. Pra quem é novo, essa pessoa hoje vê você como uma pessoa que pode se insomar muito na vida dela. Porque você é uma pessoa verdadeira. Recado do universo pra você. É seguro pra você amar essa pessoa. Abra o seu coração para dar e receber energia do amor. Faça um esforço. Grande amor vale a pena. E você está naquele período de total atração. Você está entrando num período aí onde você vai ficar muito atrativo ou atrativa. Essa foi a tiragem de hoje do canal Enigma do Oriente. Gente, eu amei essa opção porque foi a que eu escolhi. Se você fez como eu, escolheu e gostou, deixe o seu coração, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Gente, obrigado, tá? E eu desejo, sinceramente, que quem está passando por um problema sério, tenha fé que ele vai ser solucionado. Se a pessoa está afastada de você, se você está sem amor, está com vazio no peito, tenha fé, acredita que você vai dar a volta por cima, porque eu acredito no seu potencial. Um beijo.